Você já fez o cadastro biométrico? O processo leva apenas cinco minutinhos, mas com a correria do dia a dia, muita gente ainda está em falha com a Justiça Eleitoral. Pensando em facilitar a regularização de eleitores, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso está disponibilizando, até a próxima terça-feira, dia 18, um posto de cadastro biométrico do Tribunal Regional Eleitoral, na entrada principal da sede do TJ. Tendo aqui no meu local de trabalho, é uma grande facilidade. Eu acho que se não fosse isso, provavelmente eu ia acabar enrolando mais um pouco. Então, para mim, foi ótimo, resolveu a minha vida. Além dos servidores, a população também pode regularizar o título eleitoral aqui no Tribunal de Justiça. Para isto, basta ter em mãos um documento de identificação oficial com foto, CPF e comprovante de endereço. E o novo título regularizado sai na hora. que seja o título eleitoral, que seja o título eleitoral, que seja o título eleitoral. Obrigado.